SEO para YouTube É possível ficar na primeira página do YouTube com poucas visualizações? Então vamos lá, vamos abrir aqui o navegador Vamos clicar aqui em cima Nova janela anônima Aqui na barra de endereços vamos digitar YouTube Agora aqui dentro do YouTube, aqui na caixa de pesquisa vamos digitar Encurtar link de afiliado Essa é a palavra-chave que a gente conseguiu ranquear um vídeo Em apenas duas semanas deixar ele na primeira página do YouTube Então vamos clicar aqui em pesquisar Esse vídeo ele ficou aqui na primeira página Ele está aqui na primeira página na vigésima posição Está aqui ele Como encurtar link de afiliado no Bitly Links do Hotmart Ele está aqui na primeira página do YouTube Com apenas duas semanas e dez visualizações Vamos diminuir aqui um pouquinho Para você perceber que aqui é a primeira página do YouTube Aqui na primeira página do YouTube ele mostra 20 resultados Então ele ficou na vigésima posição Na primeira página E o legal é que esse vídeo Com apenas dez visualizações Em duas semanas Ele já está aqui no meio dos outros vídeos Você perceba que aqui tem outros vídeos com bastante visualizações Quase 700 Tem vídeos aqui com 1460 370 4200 1140 1030 E nesse vídeo não foi feito nada demais A gente fez uma miniatura Ela ficou com uma letra bem em destaque E colocou também a palavra-chave na miniatura Encurtar link de afiliado Então vamos abrir aqui Esse vídeo para a gente dar uma analisada Não é necessário abrir o vídeo Nós vamos ver aqui O título do vídeo tem Como encurtar link de afiliado Essa é a palavra-chave dentro do título Nós também utilizamos a palavra-chave Dentro da descrição Que é tudo isso aqui Então está aqui Encurtar link de afiliado Então foi utilizado no título Na descrição E aqui também nas tags Para a gente ver A gente vai clicar aqui Clica no botão direito aqui em cima Nessa página Essa parte branca aqui do YouTube Clica no botão direito E clica aqui Exibir código fonte Agora aqui você digita Ctrl F E pode digitar aí Key Keywords E dá um enter Pode clicar aqui Isso Aqui mostra as palavras-chave Que foram usadas Para esse Para esse vídeo Então utilizamos aqui Como encurtar link de afiliado Encurtar URL Encurtar link do Hotmart Links do Hotmart Encurtador de URL Bitly Encurtar links no Bitly Encurtador Bitly Foi essas as palavras-chave As tags Que a gente usou Para esse Para esse vídeo Então vamos voltar lá Então perceba que Não teve nada de mais Foi só o básico mesmo Do SEO para vídeos Então dá para Dá para perceber Que não é difícil Chegar na primeira página do YouTube Então era isso Se você quiser saber mais Sobre marketing digital Marketing de afiliados E trabalhar pela internet Acesse FinalidadeDigital.com